Em Brasília, o encontro reuniu gestores de todo o país para discutir políticas públicas para os jovens. E ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem mais informações para a gente. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aldilê. O encontro terminou hoje aqui em Brasília e quem vai conversar um pouco com a gente sobre as discussões que ocorreram durante o encontro é Severine Macedo, da Secretaria Nacional da Juventude. Boa noite, Severine. Qual é o balanço que você pode fazer do encontro? Boa noite. Bom, nossa avaliação é muito positiva. Foi a primeira vez que a gente conseguiu reunir um número tão grande de gestores municipais e estaduais. Foram mais de 180 municípios, 25 estados presentes, num período pós-aprovação do Estatuto da Juventude. Então, foi um encontro onde a gente iniciou a discussão sobre a regulamentação do Estatuto, especialmente o Sistema Nacional de Juventude, e onde a Secretaria apresentou seus principais programas, o Estação Juventude, o Participatório, o Plano de Prevenção à Violência contra a Juventude Negra, o Juventude Viva, de maneira a ampliar não só o conhecimento dos municípios sobre isso, mas também de ouvir opinião e sugestões e ajudar os municípios a se preparar para disputar esses editais. Então, a avaliação de todos os gestores foi muito importante porque juntou gestores de capitais, de cidades do interior, os gestores estaduais e também, além de proporcionar uma discussão acerca da política nacional e o desafio da implementação nos municípios, nos territórios, também foi um espaço de troca de experiência entre os gestores e um espaço para eles se auto-organizarem também nos fóruns estaduais e municipais. Então, o balanço é extremamente positivo, até porque nós teremos apenas seis meses agora para regulamentar a meia entrada, a meia passagem, construir o Sistema Nacional e o Plano Nacional de Juventude para criar condições do Estatuto ser, de fato, implementado. Os desafios são tanto financeiros quanto de gestão para a implementação do Estatuto e da política nos municípios e nos estados do país? Eu diria que ele é de gestão, ele é financeiro, mas ele também é muito de vontade política, de compreensão da importância do tema juventude no Brasil. São 51 milhões de jovens de 15 e 29 anos e ainda são somente em torno de 500 prefeituras no Brasil que têm um órgão gestor de juventude, um conselho municipal. Então, o Sistema Nacional vai permitir com que a sociedade civil amplie a pressão sobre o Estado brasileiro para executar as políticas de juventude, mas vai também nos ajudar como gestores a se organizar melhor para responder a essas demandas. Então, para além do interesse do prefeito, do governador, do presidente da República em promover a política pública, nós teremos uma legislação com o Estatuto, uma lei que rege essa orientação e o sistema que vai definir melhor a forma de repasse de recurso e como que o Estado precisa se organizar para responder a essas demandas. Então, eu diria que é uma junção de vontade política, mas com uma legislação que agora vai permitir a gente avançar ainda mais do que a gente já conseguiu construir no Brasil. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Adilei. Obrigado.